Eu fui lá no acampamento Terra Livre, que está juntando lá milhares de indígenas de todos os cantos do país. Ele é um acampamento que eles fazem todo ano, é um acampamento de luta em defesa dos territórios indígenas, em defesa da sua dignidade. E o que a gente observa, a maioria dos indígenas vive na miséria, na miséria. E eles são parte do povo brasileiro, os pequenos agricultores e esse pessoal todo tem que ter oportunidade de viver melhor. Eu não estou falando aqui da minoria, não, estou falando da maioria do povo brasileiro. Legenda Adriana Zanotto